Os filmes e o vídeo de hoje vai ser sobre Scar vs. Casar. Então, por favor, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui e ativa o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Então, vamos parar de tanta enrolação e bora pro vídeo! O que? O que você disse? Não, não, não! Conhece a lei? Nunca! Jamais mencione esse nome na minha presença! Eu sou o rei! Sim, senhor! O senhor é o rei! Eu só mencionei isso para ilustrar as diferenças de suas reais maneiras de administrar! E o que é desta vez? O que é que você quer? Meu nome é Casar. Líder. Profeta. Coreógrafo. Carnívoro. Não seja ridículo! Graças ao magnânimo, todos nós vamos evoluir hoje! E eu estou tremendo de medo! Muito bem! Acabem, você antes! E aí? E aí? Eu quero comer um Pindu. 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 Eu quero comer um Pindu.